O que é o amor? O amor é o autoconsciente 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 Boa tarde pra todos Meu nome é Wilson Barbosa E esse é o canal do amor autoconsciente Daqui pra frente vai se chamar o Portal de Horas Que é de onde vem o conhecimento o conhecimento mais empírico que eu já vivi na minha vida e ele é um conhecimento que é um conhecimento vivencial o portal de Horus nada mais é do que o alinhamento da parte física Wilson, matéria espírito intuição, consciência corpo astral, mental causal, etérico, físico esse alinhamento com a parte mais íntima do meu ser e isso me levou o autoconhecimento a busca me levou até uma iniciação mais íntima que foi do portal de Horus eu já falei anteriormente sobre isso mas eu vou comentar rapidamente sobre o portal em 2008 eu tinha feito o lançamento do meu livro na Feira do Livro em Gramado o Fragmentos um livro artesanal que eu fiz todo ele com exceção da impressão da inserigrafia o resto para a capa, a pintura das capas, a encadernação, a lombada, costurar o livro, tudo foi feito por mim e eu escolhi gravar esse vídeo aqui porque é onde eu me sinto melhor é onde eu me sinto bem eu vou até tirar o sapato aqui eu me sinto em casa, no meio da natureza no meio da floresta, na beira do rio na cascata é aqui que eu me sinto bem, eu me sinto à vontade isso tem a ver com o meu xamã Nakayenjiho vou tirar um pouquinho de erva é o manjericão o manjericão é uma planta maravilhosa ela tem efeitos fantásticos na nossa mente, no nosso corpo o simples fato de esmagar a planta é aromaterapia traz um alinhamento traz uma grande aventurança inspiração é muito bom mas falando sobre o portal de horas, então quando eu comecei a compartilhar a energia do amor incondicional em 2008 eu já vinha antes já fazendo o compartilhamento dessa energia através da imposição das mãos como é que funcionava isso? eu tinha recebido as minhas primeiras poesias já em 2005 porque até então eu nunca tinha escrito nada e foi que um dia eu fui fazer isso, foi em abril de 2005, eu já tinha recebido a administração de reiki de cura quântica e eu fui fazer uma aplicação de reiki profissional e voltando pra casa no meio do caminho já quase chegando em casa, seguindo o morro do Andratel e veio na minha mente uma coisa estranha, era uma frequência que eu não entendia, eu não conhecia, nunca tinha visto sentindo e aquela frequência começou a falar comigo então é isso né E peguei uma caneta, um papel, um rascunho e escrevi minha primeira poesia, assim, canalizada. Nasci a primeira poesia. À noite. Eu sou poeta, eu sou intuitivo, mas eu não gosto de decorar nada, então eu não vou recitar a poesia aqui. Mas eu vou colocar na descrição a poesia. Isso foi em 2005, tinha nascido a primeira poesia, e depois eu comecei a escrever, comecei a canalizar, na verdade, os poesias. Aí o livro nasceu de 2007 para 2008, e foi esse livro que me trouxe, me conduziu, na verdade, o Fragmentos. Foi o primeiro livro de autoconhecimento que eu escrevi. Na verdade, dizer que eu escrevi é, na verdade, é uma parceria, porque o livro em si, ele nasceu da minha voz interior. Eu acordava de madrugada, e abriu as quatro e meia, cinco da manhã, e começava a ouvir uma voz antes de mim, que não era para dizer que era uma voz, mas era uma coisa que falava comigo. Me explicando coisa, é força de expressão, né? Eu estava ouvindo, na verdade, o meu xamã, Nakaia, em Tchimpo. E, nessa ocasião, então, ele falava comigo, conversava comigo, falava sobre as minhas dificuldades, as coisas que eu passava durante o dia, os problemas que eu tinha comigo e tal. Ia me mostrando o caminho e me falando o que era o quê. Bom, nasceu o livro e tal, e eu comecei a... Eu recebi, na verdade, uma prova bem difícil, que foi uma prova que durou três meses. E no final desse período, isso foi no final do ano de 2008, era dezembro, mês de dezembro, metade do ano mais ou menos, eu me lembro que eu tinha comprado um celular, naquela época, era um celular da Nokia, uma câmera muito boa, de 5 megapixels, e tinha um radinho mesmo que eu saí para esse que estava, e até um... é... uma cachoeira que tinha perto, que tem perto do lado de São Francisco, onde nós temos uma casa. e me sentei lá no meio de umas pedras. Não, eu estava um pouco longe da cachoeira, mas eu conseguia ver a cachoeira. E na volta tinha a... é um campo? Então tinha algum gado, vaca, cavalo, pastando, mas era só. E a natureza, né? Depois que eu levantei daquelas pedras, uma meia hora depois, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, eu tive a conexão, eu tive a impressão, eu me sentia, na verdade, conectado a tudo. E nesse momento eu entendi que o que era... eu vivenciei, na verdade, a palavra unicidade. E só vim a saber realmente o nome desse portal um tempo depois, quando começaram a me entregar algumas posturas, que eu chamo de posturas de oros. Hoje tem um nome, naquela época não tinha um nome. Eram mudras, na verdade. A primeira postura... é a união das mãos, em forma de oração, porém, com o dedo indicador entrelaçado. E aqui, todos os outros dedos unidos, conectado ao tímido. Essa é a primeira posição. A segunda posição de oros, que é uma posição, na verdade, a primeira posição, ela abre um canal de comunicação com a mérkaba. A mérkaba é uma coisa fantástica, maravilhosa, imensa. Ela tem um diâmetro de oito metros, ela é redonda, e todos os seres humanos têm um mérkaba. E eu recebi essa mérkaba, então, de que eu percebi, na verdade, através dessa primeira postura, que é a postura de oros. Muito bem. Obrigado. Obrigado.